E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal E no vídeo de hoje, a gente vai ter uma conversinha aqui, muito especial Que é... muito especial Que é pra vocês ajudarem a nós aí Quem quiser ajudar, que ajude, compartilhando, divulgando Do jeito que vocês quiserem ajudar, vocês ajudam Metendo o dedo no canal aí, de diversão aqui E aí vocês também que quiserem ser parceiros do canal aí Se quiser entrar em contato com um de nós três aqui Pra poder ajudar a divulgar os vídeos nas redes sociais, tudinho aí Só entrar em contato com um de nós três aí E pode deixar o nome aí nos comentários aí Oxa, ou... Tu tá perguntando alguma coisa pra nós aí que nós vamos responder sempre aí, viu? Nós precisamos chegar em mil inscritos Se eles ajudarem nós aí vai ser muito bom, viu? Porque vocês ajudando, rapidinho nós chegamos em mil inscritos E aí vai falar, vai ter uma... Não tá tão divertido engraçado pra vocês aí Cruzeta com esses dois aqui Da coelhinha Não, não, não sei Quem tá com a coelhinha aqui Quem vai fazer cruzeta com o César e mim Tá Aê, Lasguera, gostou do vídeo aí? Lasguera Se gostassem, meterem o dedo aí no canal de Marcelo Nossa Derem o like Não, o canal não sei Não, o canal não sei Derem o like Meterem o dedo no canal Metem lá com os dez assim, ó Os dez Se tiver descasso, deixa o like E se também não tiver Não deixa não E pronto, acabou Tchau 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 Tchau